O primeiro projeto é de educação, localizado na área urbana de Viana e serão reformadas e construídas salas de aulas, entre outras, através da agência Piaget para o desenvolvimento. O outro projeto é a construção de centro comunitário no Negaje, província do Ije, através da Liga dos Veteranos da Guerra de Libertação de Angola. Serão construídas salas de aulas e respectivo apetrechamento com forno elétrico de panificação. Devo também enfatizar que, para o êxito destes projetos, é indispensável a participação ativa de todos os parceiros, no qual, em nome do povo japonês que apoia estes setores, venho solicitar, antes de mais nada, um impulso no espírito de cooperativismo. Por último, agradeço a participação e colaboração de todos nesta cerimônia, desejando o sucesso. Estou convencido de que a nossa atividade reforçará ainda mais a cooperação e amizade entre os povos de Angola e do Japão, e veteranos e também com o país de Portugal. Esta missão nobre, humana e bem-vinda, os nossos irmãos e amigos japoneses prestam para assistência de projetos comunitários em apoio das ONGs em benefício das comunidades carentes nas zonas rurais, em via de desenvolvimento. Também não esqueço os esforços prestados pelo Estado angolano na conquista da paz e harmonia que o país, neste momento, vive. Valeu apenas a independência conquistada em 11 de novembro de 1975. Estamos a ver os seus frutos de paz, desenvolvimento e da cooperação internacional. E peço a sua excelência, senhor embaixador, de continuar a apoiar e dar mais doações para os futuros projetos que a Livega pretende implementar junto das comunidades rurais, nas diversas aldeias comunas e municípios do território angolano. Amém.